Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A gente começa o programa recebendo o senador Gladysson Cameli, do Partido Progressista. Eu já vou direto à maior cobrança, senador, da população do Estado hoje, recuperação da BR-364. Como é que está essa situação? O verão já começou praticamente. Que notícias o senhor tem a esse respeito? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão assistindo aqui o Gazeta Entrevista. É uma honra mais uma vez estar aqui participando, fazendo uma prestação de contas, como mesmo você falou, no início do nosso verão. Nossa, querida, a BR-364, agora eu estou confirmando tudo aquilo que eu dizia lá nas últimas entrevistas que eu dei. Enquanto as pessoas ficaram duvidando, criticando, somente a classe política do nosso Estado. As máquinas já começaram a se mobilizar no trecho Sena Madureira, sentido Taravacá. E a outra frente de serviço vai ser de Taravacá, sentido Sena Madureira. Entre aquele trecho que está horrível, né? Entre Sena e Manoel Urbano. Se for para dizer o trecho que está horrível... É só um trecho, né? Mas é assim... Esse vai por partes, né? Vai por partes. Mas já começaram já. Ontem começaram a mobilizar, chegaram já as recicladoras, né? Para já começar a preparar a nossa BR e aproveitar o nosso verão. Recursos todos garantidos, compromisso com o consórcio que ganhou a obra. É priorizar toda a mão de obra do nosso Estado e dos municípios vizinhos aonde vão passar, como alugueres de máquinas, caminhões, contratação de pessoal de mão de obra, enfim. Para que ser nossa economia. Então, tudo aquilo que eu dizia para você que está nos assistindo e sendo entrevistado por você e por vários repórteres, começou a acontecer. Vamos fazer uma caravana na BR nos próximos 20 dias, porque é onde o fluxo vai estar maior, aonde o verão realmente chega de verdade. Mas o prêmio mais importante que já começou a se movimentar. E na BR-317 também? Também, já começou. Acabei de receber, recebi hoje à tarde, aqui na nossa capital, após a minha chegada, a ligação do prefeito de Assis Brasil, prefeito Zum, que já começaram os trabalhos de reciclagem da BR-317, de Assis Brasil, sentido brasileiro. É o trecho que está muito ruim, né? Essa semana, senador, eu ouvi muita cobrança de gente, inclusive do PT, críticas ao senhor, à oposição. Justamente no período em que a obra está começando, eles demoraram um pouco para ver isso. É, até um pouco me chamou a atenção hoje, e eu não sou de estar falando nomes, mas como não tem problema nenhum para mim, diz que o líder do governo da Assembleia, o deputado, o ex-secretário de Educação, o deputado Daniel Zem, Daniel Zem, disse que vai ser um fiscal da BR-364. Começou agora, por que ele não foi fiscal durante os 20 anos que eles passaram administrando a BR-364? Por que eles não foram fiscal? Agora, isso que tem que acabar, essa politicagem, não funciona mais. Senador, o senhor é engenheiro civil, me responda uma coisa. Essa manutenção que vinha sendo feita ao longo dos anos, me parece que era só na capa asfáltica, mas tem problema de infraestrutura ali, de subsolo, não tem? Houve um erro de projetos, além do erro, teve projetos mal executados. E está aí a consequência que deu no inverno. O que é que houve no inverno agora? Ninguém poderia trabalhar no inverno rigoroso que nós tivemos. Era notório para qualquer cidadão que acompanhou o nosso inverno. E o que é que o consórcio fez? Foi colocar pedras para que a BR não fechasse. Nós só vamos poder fazer um trabalho decente, usando aqui o nosso português, agora, nesse verão. Porque o projeto foi refeito, dessa camada onde deu errado, os níveis foram errados, vão ser corrigidos para que possamos realmente fazer o famoso crema, né? Que é a restauração da BR-3004. E tem o nosso segundo passo. Depois que acabar esse crema, que os recursos estão garantidos, vai ser licitado novamente a total reconstrução dela. Senador, esse ano de 2017, isso vai acontecer também em 2018, o debate sobre o futuro econômico do Acre. A gente já vê alguns setores da sociedade se mobilizando, empresários, profissionais liberais, e o senhor não pode ficar fora dessa discussão. Não só porque é senador, tem aí o seu nome como possível candidato a governador. Como é que o senhor vê esse debate e como é que o senhor enxerga o futuro do Acre? Muito positivo. O futuro do Acre é simples. É acabar com a demagogia, acabar com esse discurso de florestania no nosso estado. Porque esse modelo que trouxeram, deixou o estado na situação como está, não temos investimentos, nós não temos indústrias, nós temos que abrir o estado para investimentos como, por exemplo, a soja. Rogério, nós temos 2 milhões, se não me falha a memória, 2 milhões e 400 mil metros quadrados desmatados. Não precisa se desmatar mais. Milhões de metros quadrados, desculpe, mil não, milhões de metros quadrados. Nós precisamos só de 400 mil metros quadrados para poder investir na soja e resolver o problema do nosso estado. Então o senhor acha que... Dando um exemplo da soja. O senhor acha que a abertura de mercado, a iniciativa privada... Sim. Abrir o estado, aproveitarmos essa BR do Pacífico que está aqui ligada, pronta, tanto que teve uma matéria de uma emissora que fez sobre a BR de 317, a BR do Pacífico, a interoceânica. Temos que realmente fortalecer, e eu já estou trabalhando como senador, esse intercâmbio entre o Brasil e o Peru. Sei como senador e sei como cidadão que tem estados aqui do nosso país que são contra esses intercâmbios, que atrapalham eles, mas eu levei uma sugestão para o governo federal. Tudo bem. Se o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste não querem, então vamos criar uma barreira. Vamos liberar para Rondônia e o Acre fazer esse intercâmbio com o Peru? Já era muita coisa. Já era muita coisa. E precisamos também reaquecer a nossa pecuária. Reaquecer a nossa pecuária e colocar aí a ZPE para funcionar. Isso faz tudo isso, tem que ter o aval do governo federal. Realmente dá mais incentivo para a ZPE, para a SUFRAMA, enfim, dá oportunidade para quem quer realmente investir e aproveitar essa transoceânica e o Pordilo aqui no Peru. Senador, a oposição, o seu partido, outros partidos, mandaram fazer uma pesquisa recente aqui no Acre. Esses números não foram muito divulgados, até porque é uma questão de consumo interno, mas causou muita surpresa essa pesquisa. Como é que o senhor vê esses resultados? Teve gente que não engoliu o resultado de jeito nenhum. Rogério, eu vou falar por mim. Eu não brinco com números. Essa pesquisa que foi feita foi para dar um raio-x de como está o Estado. Não foi para se fazer... O foco dela não foi para saber a avaliação das possíveis pré-candidaturas e de mandatos. Foi para a gente saber realmente qual é a necessidade do povo do Acre. O que o povo está mais sentindo? Qual é o maior problema do Acre? Se é saúde, educação, segurança. Qual é o problema do Acre? O que ele está mais deixando a desejar? Infraestrutura, nossas BRs. É saber qual é o sentimento da população em cada município. Essa pesquisa foi realizada nos 22 municípios do nosso Estado. Nos municípios mais distantes, só chega de avião e de barco, como Santa Rosa, Jordão, Porto Valter, e tal, Maturco. Para ter uma análise de como está... o que a população pensa na atual situação que vive o Estado do Acre. Eu, como senador da República, isso está no meu próprio mandato de senador da República. Quem mandou fazer essa pesquisa foi o Partido Progressista, o meu partido. Foi justamente para isso. E cria esses tumultos, essas previsões, natural da política. Agora, a pesquisa foi feita o que é hoje, não é amanhã. É, falta um ano para a eleição ainda. É um ano e por que antecipar tanto isso? Quando se trata de candidatura proporcional. É, cada político que está com o seu mandato, quem é deputado, quem é senador, quem é governador, quem é prefeito, quem é vereador, quem é presidente da República, sabe o que está fazendo no seu mandato. Então, cada outro tem que ser consciente de como ele está sendo, como é que ele está atendendo a necessidade do povo com o seu mandato que o povo elegeu para representá-los. E tem muitos problemas que antecedem eleições e a coisa já começa a aparecer. Há um ano das eleições. Por exemplo, você está aqui no caso de Tarauacá. Tem lá a questão da prefeita Marilete Vitorino com um ex-aliado, que inclusive é do seu partido, o PP. E isso acaba tomando proporções que ultrapassam o município e aí a oposição, às vezes a vítima de críticas que vem do lado de lá, da Frente Popular, que usam essas coisas para fazer o que eles mais sabem. A Frente Popular, com todo respeito, se a gente se termina, ele só sabe fazer isso. Querer iludir a população do nosso Estado. Eu até digo e brinco às vezes, ele acha que a nossa população não se dá muito a certo. Mas há que se reconhecer que o PT na oposição fiscaliza com muito mais rigor. Ele só sabe fazer isso, porque na hora de executar, ele não sabe executar. Exemplo, nossa BR-364 não teve na mão deles. Agora eles estão dizendo que o culpado somos nós que o DENIT recebeu agora e agora que está iniciando a recuperação dela. E é que eles querem a todo custo me convencer, te convencer, convencer você que está nos assistindo, que paga seus impostos, que estudou, que sabe quanto custa um mais um, que o culpado é agora a tal gestão do DENIT, que não está nem em 45 dias que a superintendência está aqui. E agora que a BR está sendo reconstruída sobre a responsabilidade total do DENIT. E aí eu vejo discurso querendo mudar a opinião pública por um discurso pobre, pequeno. Agora, senador, a classe política, eu acho que o senhor concorda, está com a credibilidade lá embaixo. Concordo. Então, como é que o senhor vê lá no Senado, por exemplo, que é o filtro de todas as grandes questões nacionais, tem aí as reformas que estão em andamento, em debate, e a projeção de como é que vai ficar o Congresso, o novo Congresso em 2018? Olha, você vê que o Senado Federal, a qual eu faço parte como segundo secretário da mesa, diretora do Senado, já tomou algumas medidas, medidas populares, atendendo a vontade da população, como a lei do abuso de autoridade, foi aprovada num acordo com todos os poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim, Executivo e Legislativo. Eu votei contra ela. Contra a lei de abuso de autoridade? Eu votei contra por dois motivos. Nós sabemos que o Estado do Acre é um Estado politizado. Sabemos que a população acompanha de pé. Tem essa citação da Lava Jato, que citaram vários políticos. Quem não deve, não teme. Então, por isso que eu votei contra. Eu não devo e não tema a Lava Jato. Votei contra. Isso é uma prova que eu não devo nada, minha vida é lista. Está certo? E segundo ponto, o fórum privilegiado. Sim, o fim do fórum privilegiado. Eu assinei e votamos. Isso já é mais uma prova que o Senado Federal quer resgatar a sua credibilidade e mostrar para a população brasileira que realmente temos esse compromisso. As eleições do ano que vem, eu tenho uma opinião particular minha, formada. A nível de Brasil, o Congresso vai dar uma renovada. Por toda essa crise política que nós vivenciamos. Muito bem. Conversei aqui com o senador Gladysson Cameli, do Partido Progressista. Muito obrigado, senador. Rogério, eu te agradeço. Agradeço a você que está nos assistindo. Quero aqui só reafirmar. Todos os recursos das obras estão em andamento, estão garantidos. Nós vamos realmente ter novas obras para o nosso Estado. Compromisso do governo federal. Vamos continuar a nossa luta e nos ajude a fazer o mandato participativo lá nas nossas redes sociais, Gladysson Cameli, Facebook, e na nossa fanpage também, e no nosso site. Muito obrigado. Boa noite. O Gazeta Entrevista faz o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto